Eu sei que o tempo pode afastar a gente Mas o tempo afastar a gente é porque o nosso amor é fraco demais E amores faltos não merecem o meu tempo, não mais Simplesmente eu sei tudo o que foi importante pra mim E a minha vida se foi então me fez assim Toda essa amadora, sua vida é pura Sou um indiano, então desentão sem aventura Porque só tinha conhecido, gente louca, tinha medo de eu te amo Sai da minha boca, pega um dia e me saqueu Beija bem, te amei, eu soube isso, eu também soube Amor ou suficientemente pra gostar de mim Horajoso ou suficientemente pra ir até o fim Vou te falar a verdade, madrugada parte a saudade Quando estiver tranquilo se lembra daquilo que é quase uma necessidade A vontade invade, sabe? Atividade, sabe? O teu cheiro no meu travesseiro, eu queria que fosse Ele me disse, eu vou, vai Eu disse, já vou Ele me disse, volta Eu disse, oh Por que saudade que você De morrer tudo com você I want you to live your life, of course But I hope you get what you're dying for Be careful with me Do you know what you're doing? Those feelings that you're hurting and bruising You gon' gang the whole world, but is it worth the girl that you're losing? Be careful with me Yeah, it's not a thread, it's a wall in the gift of me My heart is like a package of friends in the morning I'm here for you I need so much in my sense Yeah, you must have been for me